Fala galera do canal do Buscão, sejam mais uma vez todos bem-vindos. Vamos falar um pouquinho das contratações dos los hermanos, galera de Montevidéu que chegou aqui em Brusque. Bom, vamos lá. Já foram apresentados. Parabéns à diretoria que está fazendo um esforço monumental, monumental, para poder tirar o Brusque dessa situação que está no Z4, na zona de rebaixamento. Mas, agora, a responsabilidade é com os jogadores. Com os jogadores. Sabe, não tem mais o que. A diretoria fez o que deu para fazer. O estádio vai ser inaugurado agora, sábado, vai ser apresentado à comunidade brusquense. Tudo certo. Estaremos lá, cobrindo. Mas, agora, a responsabilidade é com os jogadores. A diretoria fez de tudo, de tudo, de tudo. Tem funcionários no estádio. Augusto Bauer trabalhando 24 horas para terminar todos os detalhes. Ainda tem o Zalvará para conseguir a liberação do estádio. Só que eu volto a repetir. A partir de agora, desse momento, a responsabilidade de todos os jogadores, a comissão técnica, parar com esse papo de invencibilidade, invencibilidade, invencibilidade. Eu prefiro perder uma partida e ganhar outra, do que ficar com esse papo de invencibilidade. Esse papo de invencibilidade levou o Brusque à zona de rebaixamento. Ah, o time tem que ver que está invencibil é a 200 jogos. Tá, e daí? Grandes M. Eu prefiro perder um jogo e ganhar outro, do que ficar nessa situação. Dez partidas, ou nove, vamos botar, número ímpar. Das nove, dez. Cinco venceu, cinco perdeu. Cinco vezes três, quinze. Dez partidas. Empatou as dez. Dez pontos. Então, agora o Brusque, com essa mentalidade, tem que ir lá para o jogo contra o Mirasol. Tem que vencer. Tem que vencer, até porque, para o jogo contra o Coritiba, botar umas sete mil pessoas aqui, lotar o estádio, lotar. A diretoria já fez a sua parte. E eu repito, eu digo mais. Se no jogo contra o Coritiba não tiver a carga máxima de ingresso, ou a carga máxima de ingresso for esgotada, Ah, nem adianta, se fosse diretoria, larga o clube, porque a torcida não merece o Brusque. Depois de todo esse esforço, todo esse esforço que a diretoria fez, sabe? Para ir no jogo contra o Coritiba. Daí, público total. Dois mil novecentos e trinta e três. Não. Aí, minha opinião, minha opinião, para com o futebol na cidade, deixa ali com o Carlos Renault, não vale a pena. Não vale a pena. Para estar na série B, não. A média de público tem que ser seis, sete mil, para cima. Para cima. O estádio está aqui no centro da cidade. Banheiros gigantes, tudo gigante. Duas arquibancadas cobertas gigantes. Uma arquibancada descoberta gigante, bem espaçosa, eu estive lá vendo. A partir de agora, a responsabilidade total é com os jogadores e com a comissão técnica. Chega. Chega de papo furado. Chega de mimimi. Chega desse discurso que o time está invicto, né? Tem que ver no sinal. Ou não dão mais entrevista. Ou não dão mais entrevista. Com essa estrutura toda. O estado agora vai ser inaugurado aqui em Brusque. Os uruguaios chegaram. E vem com esse papo de invencibilidade. Aí, pô, manda o técnico embora, traz aí o vaguinho e vamos cair com dignidade. Para não fazer uma vergonheira tão grande. Porque daí vai ficar muito vergonhoso por esse treinador. Aí não tem mais desculpa. A desculpa agora é ir lá e vencer. E vencer. O time tem. O time é bom do Brusque. Porque eles não sabem. Não sei o que aconteceu. Não sei sinceramente o que aconteceu. Parece que do estadual para cada era uma desligada. Se conformaram. Enfim. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Os novos capítulos. E ver o que acontece contra. O jogo contra o Mirasol. Agora vai ser um festival de manobra. Para mim estacionar. Eu preciso trabalhar. Vamos lá.